Vamos conhecer agora o nosso participante. Vamos para a primeira rodada de perguntas que o computador está processando. Valendo mil reais, aí vem a primeira pergunta. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale dois mil reais. Vamos lá. Valendo a resposta certa. Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale três mil reais. Vamos lá. Valendo a resposta certa. Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale quatro mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver qual é a pergunta que vale 5 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a segunda rodada de perguntas, com a pergunta valendo 10 mil reais. Vamos lá. 10 mil. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 20 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 30 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 40 mil. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta da terceira rodada que vale 100 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Certa? Posso perguntar? Certa resposta. Vamos ver. Qual é a pergunta que vale 200 mil reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Certa resposta? Posso perguntar? Certa resposta. Pergunta valendo 300 mil reais. Ela vem aí. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Qual é a resposta certa? Você tem certeza? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale 400 mil reais. Vamos lá. Qual é a resposta certa? Certa resposta? Está certo disso? Certa resposta. Vamos para a pergunta que vale meio milhão de reais. Vamos ver. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Agora vamos para o Arriscatudo. A última pergunta valendo um milhão de reais. Qual é a resposta certa? Posso perguntar? Certa resposta. Parabéns. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Você acaba de ganhar um milhão de reais. Você acabou de ganhar um milhão de chin Silo.